Buenos dias, partiu, Grace, o brother de Minas já tá lá esperando a gente, né? Ó a cara, já tá esperando a gente e a gente vai ver se a gente encontra ele lá, a gente pega ele lá no terminal, pra gente ir lá na Grace, fechou? Pegou os adesivos? Não! Ai merda! E antes das essas aqui, surfa? Uma alimentar o corpo que ama, meio pão na chapa e um leite com chocolate. E o leite com chocolate bonitinho do outro mundo. Comer eu quero. Quer o que não? Quer o que não? Quer o que chapa também? Pode ser, já chapa. Leite com chocolate, tem que ver se o chocolate tá de boa. O que a senhora quer tomar, Dai? Leite com chocolate. Tá falando, moço? É gelato. Faz batido, como toda a música. Bora! Sua sentida na praia! Em leve sol, ela só quer beijar na boca, 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 boca. Esqueceu dois, agora tá em outra. Ela só quer beijar na boca, 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 boca. Ela tá doida, 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 doida. Tá amica, boca, 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 boca. Let's go! Tchau. Eu tenho também o treinamento específico, que é um treino técnico, que ele é um estudo dos movimentos esportivos. Então eu vou estudar o movimento da modalidade que o cara está praticando, no nosso caso o Santos. Cintura, escapular. 15 segundos o pescoço para o lado, 15 segundos o pescoço para o outro lado, 15 segundos o pescoço para frente, 15 segundos o pescoço para trás. Ok? Aí eu vou alongar a cadeia muscular lateral. Afasto bem a perna, seguro no meu pulso e puxo na lateral. 15 segundos, 15 segundos. Esse alongamento pode ser usado para todas as modalidades, quando você for fazer o treino de força e potência. Ok? Terminei os laterais, eu vou para a coxa, seguro no peito do pé, a perna tem que estar alinhada, não pode nem estar para trás nem para frente, uma alinhada com a outra. Puxo para trás, eu empurro meu quadril para frente e coloco o peixe no peito. 15 segundos, 15 segundos. Ok? Aí eu vou alongar a panturrilha e a parte de trás do corpo. Apoio a mão na outra perna, puxo a ponta do pé com o joelho travado. 15 segundos, 15 segundos. E aí por último eu vou alongar a coluna. Afasto a perna na largura dos ombros, coloco a mão nas minhas costas com a palma da mão com os dedos aqui no sacro. Empurro o corpo para frente, o joelho travado e o peixe no peito. 15 segundos aqui e compenso 15 segundos aqui no braço 45 graus. O joelho não dobra em nenhum momento, tá? Nem aqui e nem aqui. Pronto para fazer treino de força e potência. Se eu quiser eu posso dar uma aquecimento na cama elástica, na espelha, uns bolichinelos. no máximo durante, no máximo 5 minutos. No aquecimento articular, movimentação e força e potência. Música Uma pergunta, por exemplo, o que você aconselha? A gente está montando treino da semana para a pessoa e ela tem uma alimentação. Por exemplo, o Derek tem a alimentação no joelho. Então, você aconselha, por exemplo, um dia da semana a fazer só treino de mobilidade para a cidade? Muito importante e fortalecimento. Música 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 Rádio Active 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 Rádio Active